salve galera beleza trazendo esse vídeo fallout 76 para mostrar como concluir o desafio semanal crie munição balística 65 unidades vamos até nosso camp na bancada de ajustes criação vamos em munição e vamos em estaca ferroviária tá aí desafio concluído crie munição balística 65 unidades então pessoal se você curtiu deixa o like considere se inscrever no canal até a próxima valeu